Eu passei com 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 Seu berno ativo e salvo para lá, o salvo Oh, 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 oh Se é a paz e a ti, o meu amor Oh, 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 oh Não vou passar, o salvo Oh, 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 oh Não vou passar, o salvo Oh, 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 oh Se é que o meu amor Ah, o salvo Ah, o salvo Ah, o salvo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sabar oh, aku yang mucca kerja